Ela é uma marca jovem no mercado, mas mesmo assim é a terceira maior marca esportiva do mundo. Você conhece? Hoje vamos falar sobre a Skechers. Fala corredores, tudo bem? Pois é meus amigos, se você está chegando agora no canal e ainda não conhece, eu já mostrei várias vezes essa marca aqui. Agora, se você já conhece, já assiste vários vídeos do canal, já viu inclusive, desses quatro aqui na mesa, eu ainda não mostrei esse aqui. Mas em breve vai estar o review aqui no canal. Hoje é dia de falar todos os detalhes da Skechers. E quem vai falar comigo da marca é quem entende mais sobre a marca aqui no Brasil, que é o gerente nacional da marca, que é o Alexandre Santiago. Alexandre, é com você, fica à vontade e já começa o seguinte, pode se apresentar e conta para a gente como que surgiu a Skechers. É uma marca que eu já falei aqui inicialmente, que é uma marca jovem no mercado. Conta para a gente. Fala Silvio, beleza? Bom, primeiro, agradeço em nome de toda a equipe da Skechers aqui do Brasil pelo convite. A gente vive um momento diferente, mas a gente vive um momento de preparação para algo melhor que vai vir por aí, com certeza. Bom, Alexandre Santiago, como você falou, eu sou o Country Manager da Skechers aqui no Brasil, já estou aqui há três anos e meio. Tenho aí algo em torno de 17 anos de experiência nesse mercado esportivo e super empolgado e muito satisfeito com o que a Skechers tem feito aqui no Brasil e principalmente no que a gente vem a fazer, no potencial que a marca possui. Para você ter uma ideia, já respondendo a sua pergunta, a Skechers é uma marca que nasceu em 92, então, uma marca jovem, super recente, nasceu na Califórnia, onde é a sede até hoje, em Manhattan Beach, ali no sul de Los Angeles, um lugar sensacional, em 92 ela foi fundada pelo Robert Greenberg, que já tinha, é um dos caras considerados uma das quatro maiores personalidades do mercado esportivo e de calçados nos Estados Unidos, ele já havia fundado a Elegear, uma marca que fez bastante sucesso aí nos anos 80, início dos anos 90, e ele criou a Skechers em 92, como eu havia dito, a partir de um desejo de criar calçados casuais que tivessem como principal característica o conforto e é uma coisa que a gente vem trazendo desde então em todos os calçados que a Skechers faz e comercializa no mundo inteiro. Hoje nós somos uma marca muito grande, uma marca que atingiu 5 bilhões de dólares de faturamento mundial ano passado, nós somos a terceira maior marca do mundo de calçados esportivos, você vê que aí, em pouco mais de 25 anos, a marca cresceu demais e vem a crescer cada vez mais, nós somos obcecados pelo conforto nos calçados, mas somos obcecados também em fazer com que a marca seja cada vez mais conhecida, que as pessoas tenham contato com os nossos calçados, porque a gente tem certeza, isso é experiência, não é propaganda, que a partir do momento que se colocam o Skechers no pé, se tem uma outra referência do que é um calçado confortável. Sem dúvida, se você assistiu a algum dos reviews, já mostrei vários modelos aqui no canal, já cansei de falar do conforto que a marca propõe para nós, né? E, assim, já contando um pouco mais, como é que funciona a operação da marca aqui no Brasil? Ela depende de alguma loja ou ela responde direto lá dos Estados Unidos? Como é que funciona para o pessoal poder conhecer um pouco mais aí da estrutura da marca, da operação dela? Nós somos uma subsidiária no Brasil já há 13 anos, nós fazemos parte da família Skechers no mundo, né? No braço verde e amarelo aqui do Brasil. Nós temos, existem 13 lojas da marca aqui no Brasil, que são operadas por parceiros, e a gente vem aí no movimento de crescimento já há bastante tempo e de consolidação desse posicionamento que eu havia falado. Nós atuamos também com os principais clientes multimarcas do Brasil, tanto desde o segmento calçadista, também as lojas de esporte e os clientes especializados nas categorias de running também. Então, vocês já viram que não é difícil encontrar Skechers por aí, né? Algumas pessoas perguntam, ah, não consigo esse tamanho aqui, não consigo esse modelo. Além das lojas próprias também, além do e-commerce, tem algumas lojas parceiras da marca. E nós estamos vivendo, Alexandre, nesse momento, infelizmente, que afetou a todo mundo, né? A gente não pode passar batido, que é esse momento da pandemia. E como é que, quais foram as ações que a Skechers tomou? Como é que, o que atrapalhou, bagunçou todo mundo, né? A estrutura de vocês também e também alguns planejamentos. Como é que ficou a marca nesse período? Então, Silvio, a gente fechou o primeiro trimestre do ano com um resultado espetacular, né? Nós mais do que dobramos de tamanho aqui no Brasil no primeiro trimestre. Claro que veio essa questão da quarentena, do isolamento por conta do Covid. A gente parou e reduziu muito os negócios durante esse período. E, por outro lado, junto com o time da Skechers aqui, a gente optou, como a principal estratégia, era se preparar para o futuro. E, principalmente, pensando no que o futuro, a partir de agora, ele não vai ser simplesmente escrito com base no que se fazia antes. A gente tem que pensar no futuro como um novo futuro, né? E pensar, planejar olhando para frente. Então, nós trabalhamos muito junto com a equipe em revisão do portfólio de produtos, as principais campanhas de lançamento. E procuramos, sem dúvida nenhuma, cuidar do nosso time, cuidar da família brasileira da Skechers aqui, mantendo as pessoas nas suas casas de uma maneira protegida, mas totalmente conectadas entre si, principalmente, mas exercendo as suas atividades de maneira normal. Então, como diz aí o velho ditado, a gente usou esse tempo para afiar os machados e para preparar uma sequência de novas ações agora para um futuro de curto, médio e longo prazo, mas olhando para o mercado brasileiro como uma oportunidade que se torna cada vez mais interessante e mais desafiadora. Quem está acostumado a acompanhar os lançamentos da Skechers, geralmente acontecem os lançamentos no segundo semestre, agosto. Então, o pessoal está se virando lá para colocar as coisas em ordem, nesse momento, principalmente, onde olhar para trás, cuidar. E o home office foi a palavra de ordem para todo mundo. Então, todo mundo está conectado hoje, todo mundo consegue trabalhar, graças a Deus, de casa. Tá aí, Alexandre, mas aí as pessoas me perguntam muito assim, pô, a marca conhecida, a marca famosa, tem a tela patrocinada? Eu consigo ser patrocinado pelas Skechers também? Como é que funciona isso? E existe alguém aqui no Brasil? A gente já sabe que tem, né? Mas conta para a gente aí. Então, Silvio, na verdade, assim, a categoria de performance da Skechers foi uma das últimas a nascer dentro do portfólio da marca. E ela já veio com tudo. Além do atributo de conforto, que é uma característica da marca, ela veio trazendo outras características tecnológicas, outras propriedades tecnológicas ao longo do tempo para aperfeiçoar a performance também dos atletas. E é interessante você falar dos atletas, porque, inclusive, o Mab, né? Que é um cara super conhecido aí dentro do mundo da corrida, foi um dos caras que ajudou, né? Com os inputs de atleta a desenvolver essa categoria ao longo desses últimos anos. Lá fora, hoje, a gente tem um triatleta canadense super famoso, que é o Lionel Sanders. E quando a gente aterriza aqui no Brasil, nós estamos hoje com o Daniel de Oliveira, que é um... Não sei nem se ele pode ser considerado um atleta, é quase um super-herói, né? Porque é aquele cara que faz o gol deca Ironman, que são dez Ironmans consecutivos durante um período de dias. Ele é o segundo colocado no campeonato mundial dessa categoria, né? É um atleta que foi recém-contratado para a marca. Inclusive, nos apoiou. Falando um pouquinho já de lançamento, de produto, a gente se antecipou nesse momento da quarentena e fez um pré-lançamento do Razor Days, que é um dos principais calçados do mercado de running a nível mundial. Nós fizemos um pré-lançamento aqui no Brasil com os lojistas especializados em running. O Daniel rodou uma live, foi muito bacana, teve um engajamento super interessante e nos ajudou a comunicar esse novo produto. A Carol Furriella é uma triatleta de Campinas, também é uma outra atleta patrocinada pela marca e também nos ajuda a dar esse endorsement, a endossar as características técnicas dos nossos produtos. Mas fora isso, acho que o grande público também que é atendido pela Sketchers é dos corredores amadores. Então, a gente tem vários influenciadores com os quais a gente tem contato e, obviamente, até respondendo a sua pergunta, se alguém quiser ser patrocinado pela Sketchers, por que não? Nós estamos aí super conectados com esse segmento do running, não só para os atletas profissionais, como eu disse, mas também para os amadores e para aqueles principiantes. Nós temos produtos aí para todas as categorias dentro do segmento de running. Até te digo mais, a Sketchers é uma marca muito democrática, diferentemente da grande maioria, a gente tem um equilíbrio muito grande entre venda de produto para mulher e para homem, uma característica da nossa marca, conversa muito com o público feminino também e a categoria de running é uma categoria que nos ajuda também a atingir o público masculino. É importante que vocês viram que tem atleta masculino e feminino também, até porque, assim, eu passo muito a pílter aqui, eu mostro alguns tênis masculinos e muitas mulheres me perguntam ah, mas o tênis pode ser mulher e tal? Tem essa dificuldade, então é interessante ver que a marca apoia todo mundo, tanto os homens quanto os homens. E tem muita mulher muito mais rápida que muito homem, a gente sabe aí. Agora, você já me deu um spoiler, eu estou mostrando para o pessoal aqui na câmera, esse cara aqui, né? Você tem um outro rapazinho aí muito bonito do seu lado. Vamos falar de coisa boa, então? Falar das tecnologias, dos lançamentos e a galera está vendo aqui na minha câmera, aqui na minha mesa, eu tenho aqui o Go Run Pure, eu tenho aqui o Go Run 7, eu tenho aqui o Horizon e tenho o Razor 3. Além desses caras aqui que todo mundo já conhece, vem novidade por aí, o que você pode adiantar, o que não pode adiantar, está todo mundo de olho num tal, o cara que tem placa de carbono, o pessoal está me perguntando aí. Eu vou fazer um pouquinho de suspense, vocês já estão vendo aqui o produto, mas as principais características que a Skechers trabalha hoje dentro do segmento de running, no seu lado, é o Meat Food Strike, que é aquela característica da pisada do centro, iniciando do centro. A tecnologia Hyper Burst hoje é um composto de uma espuma de EVA com um processo diferenciado que traz muito mais leveza e maciez para o calçado. E a grande novidade desse ano também são as borrachas Goodyear fazendo parte do solado dos nossos principais modelos. Esse aqui, talvez seja, além do Razor 3, como você já comentou, é uma das principais estrelas desse ano, é o Speed Elite. É um produto que chega agora no segundo semestre. Nós vamos trabalhar com ele também mais focado no segmento especializado das lojas do segmento de running. Tem essa placa de carbono aqui na parte frontal do calçado, que traz um impulsionamento de resposta mais alto para o tênis. o produto é extremamente leve, que é uma característica dos nossos produtos, com um cabedal muito tecnológico, praticamente sem nenhuma costura, sem nenhum forro. Então, isso torna um material muito, além de ele ser leve, ele é respirável também, como a gente fala, ele troca calor com o ambiente. E aqui, como eu estava falando, a tecnologia Meat Food Strike, a gente tem a logomarca também, que mostra isso dentro do calçado. Esse produto chega agora no segundo semestre, como eu falei antes nas lojas especializadas, é talvez o principal lançamento de tecnologia para a corrida de alta performance aqui, principalmente para curta e média distância. Mas tem só ele! Tem mais novidade que está chegando por aí que já pode adiantar, porque a gente sabe assim, o tênis de placa de carbono, a gente sabe que é o top do top do top. E, infelizmente, a gente falando de preço de Brasil, ele vai vir com preço um pouco mais salgado. Mas a gente já sabe também, a gente já conhece pelo histórico da marca, como estão vendo aqui na mesa, tem vários modelos e eu estou vendo lá atrás a parede dos sonhos de qualquer corredor, né? Então, o que a gente pode esperar além dos tênis que a gente sabe que é o de ultra performance, também para o corredor que está começando, para o corredor intermediário? Basicamente, em três pilares da segmentação. Então, a gente tem os technical running, que são os tênis que carregam mais performance, todos esses atributos de alta performance. Então, a gente falou do Speed Elite, falou do Razor e a gente já tem duas outras franquias que são super famosas, né? O Goran 7 Plus, que agora vem uma evolução do Goran 7, que traz borracha Goodyear e a tecnologia Hyperburst. Não precisa falar, né? Já estamos na sétima versão do Goran, no caso, 7. E a gente tem o Goran Ride 8, que também, aí já é um produto um pouquinho mais de estabilidade, mais para média e longas instâncias, que é um dos nossos best sellers também na categoria. Então, esses produtos formam o bloco de technical running. Aí, na metade da pirâmide, vamos dizer assim, produtos com média para alta performance, a gente tem o core performance. Então, nós temos aí o Pure, o Pulse, o Horizon, são produtos que têm essa característica, já com preço um pouco mais acessível. Eles trazem atributos de performance, são produtos muito bons, inclusive, para treino, para preparação, e trazem, além da MidFood Strike, em alguns casos, a tecnologia Goodyear e também os atributos de amortecimento. Fora, calçados ou com cabidal em nite, ou com super mesh respirável, que trazem esse conforto. E nós temos a base da pirâmide, que é onde nós chamamos de Price Value, que são os produtos ali na faixa entre 300 e 350 reais, onde a grande estrela é o Go Run Fast Valor, que ele é um produto muito democrático, que além de ele ser um produto para quem está iniciando no treino, ele é um produto também que pode ser usado, a gente brinca, no 24 barra 7, né? Você pode correr, você pode treinar, você pode passear, porque além de tudo, é um produto que tem um visual muito agradável, que funciona tanto para o público masculino, feminino, e a gente também tem a versão infantil. Então, está super completa a categoria. Aqui na parede, a gente pode ver ali várias opções. A gente tem também o Max Road, que é um produto de autoamortecimento. E agora, a gente vem com uma nova categoria. que é o Max Cushioning. Max Cushioning é o produto de superamortecimento que a Skechers vem trazendo para o mercado. Tanto para o... Essa aqui é uma versão feminina, a gente tem as versões masculinas também. Um produto para aquele cara que busca, para aquele consumidor que busca muito amortecimento no calçado. Além de um visual bem interessante, bem agradável. então, tem muita opção, como eu falei, nós somos uma marca extremamente democrática e que tem também vários, vários níveis de tecnologia que podem ser oferecidas para o consumidor. Vocês viram aí, então, que tem para todos os gostos, inclusive, o último modelo que ele mostrou, que é um tênis mais alto para quem busca maior conforto na corrida. E já teve também o spoiler para a galera que está me perguntando, todo dia alguém me pergunta, Alexandre, cadê o RYAD 8? Quando que ele vai chegar? Porque quem já conhece aqui no canal, eu já tive a oportunidade de testar o RYAD 6 e o RYAD 7 e são, sem dúvida alguma, um dos melhores tênis que eu já corri até hoje. Então, todo mundo estava me perguntando quando vai vir o RYAD 8. está respondida a pergunta. Já já ele vem para poder aqui no mercado, geralmente no segundo semestre, como vai chegar, como o Alexandre acabou de falar. Então, podem aguardar. Tem ideia já de preço dele ou ainda não? Olha, esse aqui é o RYAD 8, respondendo a sua pergunta. Ó! Ele é um produto, essa aqui é uma cor que vai chegar agora no segundo semestre. uma cor bem chamativa para a galera que gosta realmente de ter um produto diferenciado para correr, que já traz toda a tradição do RYAD 8, como você mesmo colocou. RYAD 8, RYAD 9, 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 E quem já acompanha o canal também sabe que eu adoro o tênis dessa cor, o tênis colorido para chamar atenção, inclusive para não usar para trabalhar, porque a gente tem maneira de usar o tênis confortável para correr e para trabalhar também. Então, eu sou a favor de sempre ter tênis colorido para poder evitar de trabalhar com ele. Agora, Alexandre, mostra mais novidade que essa parede eu sei que está recheada de tênis, tem novidade no plano que vem que você já pode mostrar, dá um spoiler para a gente aí que o pessoal está doido porque ele conhece. Bom, como a gente sabe que você, teu público e o nosso consumidor também é sempre curioso, principalmente aquela pessoa que corre e está sempre buscando o que é de novidade, o que vem trazendo novidade. Então, esse aqui é o Goran 7 Plus que chega agora no mercado também no segundo semestre lá, mais ou menos para setembro. Então, é a última evolução, a mais recente da linha Goran, um produto também para média distância. Você vê que a tecnologia é Hyperburst. Aqui, a gente já traz um pouco diferente do que vinha sendo feito uma sola com uma cor bem também que dá bastante destaque. O cabedal, ele tem essa coisa mesclada, uns rajados aqui, que também dentro de uma estrutura muito leve de um mesh que possibilita que o pé transpire e jogue o vapor para fora, então mantém sempre o pé em uma temperatura agradável. então esse aqui é o 7+, chega agora no segundo semestre, tá bom? E a gente sabe também de uma categoria, de um tipo de produto que tem tido cada vez mais procura e a gente está trazendo uma super novidade esse ano, que é o nosso Goran Speed Trail. É um produto que traz os mesmos atributos de um produto de corrida de rua, só que para corrida de aventura, para trilha. Então esse é um produto de alta performance para trilha, vocês podem reparar que aqui também a gente pode ver a placa de carbono, assim como a gente tem no Speed Elite, nós temos ele, essa tecnologia na entre sola do tênis de trail, só que aí já com uma sola mais tratorada, mais robusta para dar grip, né? Para a pessoa que se aventura efetivamente na lama, na terra, enfim, em todo esse tipo de água, é um cabedal que é do estilo sóc, você vê que aqui esse colarinho é um colarinho de malha, que ele fica bem agarrado, bem abraçado no pé e ao mesmo tempo é um tipo de material bem permeável que também possibilita quando você morre o pé, quando você coloca o pé na água, que ele, a hora que você tira, ele escoa a água para fora e também seca muito rapidamente, palmilha, super tecnológica também com os perfuros, então assim, é um tênis assim que você pode ter no mercado de mais tecnológico para corrida de trilha, esse é um produto que já está disponível hoje nas melhores lojas do segmento, do segmento de corrida especializadas em corrida, tá ok? eu comentei também sobre a tecnologia Goodyear, então só para ilustrar, para exemplificar, aqui a gente consegue ver a logomarca, para o rock que eu estava falando, então a logomarca da Goodyear estampada nos calçados de alta performance, isso aqui é um exemplo, por exemplo, da sola do Ride 8, também com a aplicação da logomarca Goodyear, então é mais um valor agregado, é uma borracha de alta resistência, Goodyear todo mundo já conhece, marca super famosa de pneus, que empresta essa tecnologia para a nossa linha de calçados de performance. E aqui eu vou fazer uma brincadeira, eu vou trazer só mais uma novidade, esse aqui é só para ano que vem, o pessoal de produto não pode nem descobrir que eu fiz isso, mas aqui é um produto também para tracking, para hiking, que a gente vem trazendo agora para o primeiro semestre do ano que vem, nós já temos alguns lançamentos nessa categoria em 2020, esse é um produto também de alta performance para 2021, essa aqui é um produto para a corrida o masculino e até para ilustrar aquilo que eu tinha dito para você, a gente também tem um super cuidado com o produto feminino, não só pegando um capital masculino, um produto masculino e colocando cores para a mulher, não, a gente também pensa no design, a gente pensa desde o começo do produto também para o público feminino, então materiais, design, linhas, combinação de cores, sola, peso, tudo isso também pensando na consumidora mulher, e dentro ainda da linha trail, esse é um produto mais básico, é um produto mais democrático para aquele consumidor que está, por exemplo, disposto a investir algo em torno de 380 reais somente para um produto de alta resistência com tecnologia, carregando aquele atributo de conforto da marca Skechers, super macio, mas trazendo também a segurança do cara que quer se aventurar aí, num terreno off-road, vamos dizer. vocês viram então que tacada que foi essa chamada agora, vocês viram tênis de trilha, você não sabia que a Skechers tinha tênis de trilha? Skechers tem tênis de trilha inclusive com a placa de carbono, a gente viu que ele é nada mais do que o Razor 3, só que com o grip de trilha e um pouco mais robusto, viu aí também tênis de trekking, vocês viram de tudo, inclusive novidade para o ano que vem, depois o pessoal vai ficar chateado com o Alexandre lá, o pessoal de produto, depois a culpa não é minha não, agora, agora Alexandre, a gente já viu isso tudo, a gente já achou, a gente já está acostumado a ver a Skechers, já conhece bem a marca, vocês não vão tão pensando em boa hora do Brasil já o ano que vem ou daqui a dois anos, vão ficar por aqui por um longo tempo ainda, né? Não, o Brasil é um dos países onde a marca entende que haja mais potencial até por aquilo que você falou no início, não é todo consumidor brasileiro que conhece a nossa marca, a gente vem fazendo um trabalho muito bacana através do time de marketing procurando divulgar cada vez mais a marca, mas não só divulgar a marca por si só, é também trazer todo o conjunto de atributos que o nosso produto traz e pelo qual a nossa marca se propõe, se dispõe, isso é uma marca democrática que entrega produtos de muito valor percebido e como eu falei sempre pensando no conforto aqui nessa categoria agregando a parte da performance que é muito importante para nós eu esqueci até de falar mas é um dado importante a categoria de running para nós hoje representa quase 20% da nossa venda é uma coisa muito expressiva para a Skets então é prova que a gente está também trilhando um caminho correto e é um caminho que traz muita consistência e continuidade aqui no Brasil e principalmente recheado de novidades não só com relação a produtos mas também a forma como a marca vai se colocar para o mercado estratégias de comunicação atuação nos esportes enfim é um conjunto muito amplo e completo de planos que a gente tem aqui para fortalecer cada vez mais a marca no Brasil e crescer sem parar bem pessoal vocês viram então muita novidade muita informação se você ainda não conhecia a Skets é como eu disse é uma marca famosa mas entre aspas tem muita gente que ainda por incrível que pareça não conhecia a Skets agora vai passar a conhecer com certeza já vi alguns vídeos aqui no canal e com essa quantidade de informação agora mais do que nunca Alexandre eu queria te agradecer e pode ficar à vontade para as considerações finais para a gente o que a gente pode ainda esperar da Skets eu acho que a gente tem que esperar da Skets cada vez mais uma marca comprometida com o mercado brasileiro comprometida com o consumidor brasileiro eu quero agradecer demais o convite a gente conseguiu bater um papo aqui super descontraído mas ao mesmo tempo super completo até deixei escapar algumas informações aqui mas assim de novo agradeço a você pelo convite agradeço a todos os clientes e consumidores que nos apoiam que nos dão força para continuar que são nossos parceiros comerciais e principalmente a equipe da Skets que está de parabéns pelo trabalho que vem fazendo e pelos planos que tem desenhado para o futuro que vão virar cada vez mais ações de sucesso eu tenho certeza disso e aonde que eu encontro as informações da Skets tem no Instagram tem no site como é que eu faço o pessoal que ainda não sabe por incrível que pareça ainda não sabe então é só seguir a gente no Instagram arroba Skets Brasil na nossa página do Facebook também e no skets.com.br bem pessoal Thaís espero que tenham gostado do vídeo agradecer mais uma vez ao Alexandre e toda a equipe da Skets que ajudou a gente a fazer esse conteúdo bacana para vocês vocês viram aí passamos um pouco contando sobre a história a operação da marca aqui no Brasil e vocês viram que tem bastante spoiler aí tem tênis de trilha com placa de carbono tem o modelo com placa de carbono que estará em breve no mercado tem os modelos já famosos que a gente já conhece tem para todos os gostos e tem até para quem não sabe modelo para 2021 como a gente já viu e você gostou desse conteúdo? dá o seu joinha aí no vídeo que é importante para nós para o YouTube poder compartilhar esse vídeo para todo mundo assistir e saber das novidades e aí interessou por algum deles? compartilha esse vídeo com os amigos que vai que algum deles interessa para os amigos também nos grupos do WhatsApp tem muito corredor que adora ficar antenado com as novidades tem muita novidade aqui acompanha a gente nas mídias sociais no Facebook no Instagram no Strava tudo é programa quilometragem sempre com K não se esqueça de se inscrever no nosso canal é importante fazer conteúdo bacana como esse importantíssimo conteúdo diferenciado com muita informação não é todos os dias que as marcas param para poder falar com a gente e ao se inscrever no nosso canal marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem como hoje por exemplo uma quinta-feira você assiste sempre à primeira mão não perde conteúdo e fica sabendo de tudo acompanha também nossas coberturas na TV Max Rio as melhores coberturas das provas está aparecendo aqui embaixo os horários e as datas de exibição e se você está buscando um modelo como esse tem na loja correr está aparecendo aqui embaixo nosso cupom de desconto usa o cupom quilometragem tem um desconto bacana para vocês lá e está buscando também suplementação nós temos cupom de 15% de desconto quase Ducks Nutrition está aparecendo aqui embaixo o cupom quilometragem é só acessar o site e usar certo? meus amigos até o próximo vídeo valeu